Já tem seis canecos, o time do Beralinha procurando o seu primeiro caneco, quem vai pra bola agora é o DG, corre pra bola, ele sabe bater na criança aqui, tá no meio do gol, Rafael bateu o DG, isolou! Isolou a bola o DG! Joga pra fora o Wendel! É, o DG bateu por baixo da bola ali, acabou isolando agora, e se o Playboy fizer o gol, acaba! Confira conosco no replay a batida do DG, o Playboy... Ah, Wendel, a gente sabe que o Playboy é craque de bola, dificilmente o Playboy dá um tapa errado na bola, e a gente sabe, olha só, vai tranquilo, vai lá sendo consolado ali, na verdade, sendo motivado pelo...